Aí ó, o nome do SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dando close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close Alô Quero um passinho debochado, debochado Tá pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas não é sabendo chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um passinho debochado, debochado Tá pesadinha debochada É o da aventura Tá espanando pra geral, por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, é quem paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas não é sabendo chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado, me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche